Olá, salve, salve, está entrando no ar mais uma edição do Estação Cultura, sexta-feira, 10 de janeiro, e nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE, com transmissão simultânea pelo www.tve.com.br. No programa de hoje vamos falar sobre o show da banda Nenhum de Nós e da dupla Cleiton e Cledir. Também vamos conversar com a Débora Filocchiaro sobre o espetáculo Caio do Céu, que faz temporada dentro do Porto Verão Alegre de hoje até domingo. Temos ainda o comentário sobre literatura com a jornalista, poeta e editora Fernanda Bastos. Tu ainda confere também um projeto fotográfico sobre a contribuição açoriana na região sul e uma exposição da artista suíça, aitiana, Sacha Huber, que propõe pensar questões de nacionalidade, tradição e efeitos do racismo científico. Iniciamos o Estação Cultura desta sexta-feira, falando sobre o show que reúne no palco do Teatro São Pedro a banda Nenhum de Nós e os irmãos Cleiton e Cledir. Para isso a gente recebe aqui no estúdio o Tedi Corrêa, vocalista do Nenhum de Nós e também o Sadio Onish, baterista do Nenhum de Nós. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Estamos de volta. Bom, e mais uma vez esse encontro. Duas edições desse encontro, que é encontro geracional e também encontro de amigos também. Essa música liga a vocês também. A música liga a vocês de uma certa forma também, né? Nossa, liga muito. Esse show tem essa característica. Nós, quando subimos no palco, temos uma relação com eles, com o Cleiton e o Cledir, de admiração muito grande, mas que na hora que a gente sobe está todo mundo no mesmo padrão, se divertindo muito, tendo muito prazer com a música, como sendo o estopim de tudo, assim, né? E a gente se diverte porque eles têm esse jogo de cintura da idade da estrada e a gente gosta disso e contamina com isso. É um show bastante divertido pra gente. E é um show que tem essa característica, né? De estar no palco, todos os artistas simultaneamente, né? É, diferente de alguns, uns encontros que são os dois shows separados e no fim tem aquela jam, todo mundo se abraçando, até o Cledir brinca com isso. Não, a gente foi pro estúdio e arranjou as canções com todos no palco, sempre assim. Claro, tem arranjos que privilegiam o piano, tem parte instrumental, tem recantos legais, mas todo mundo respirando junto nessa atmosfera tão legal que teve o ponto de partida ainda lá em Belo Horizonte, né? Em outubro e veio pra Rio Grande do Sul, teve em Santa Maria, a gente teve no Teatro São Pedro já na temporada final de novembro e dezembro e tá sendo muito bacana voltar pro teatro porque a demanda foi alta, foi grande e lotou a temporada e estamos de volta. Eu vou dizer, põe uma demanda boa nisso, né? Porque já fizeram em dezembro, final do ano passado, voltaram pra mais duas sessões, duas sessões que já estão esgotadas, né, pessoal? Informação importante. Não há mais ingressos, não adianta mandar o WhatsApp pedindo que não tem jeito, não vai rolar. Mas já na final de novembro, final de novembro, né? É, final de novembro, terminou primeiro de dezembro. É, ela, a gente, eram quatro sessões e a gente fez uma sessão extra e aí se esgotou rapidamente também e aí ao invés de abrir naquele período mais sessões, a gente deslocou as sessões extras pra esse janeiro, mas a gente foi pensando, pô, vai ser segunda e terça, mas janeiro, né, todo mundo de férias, não, a gente não conseguiu prever exatamente como seria essa demanda. E, cara, já faz dois dias que tem esgotado os ingressos. O show é segunda-feira. Uma jogada é pra quem ainda tem, quer buscar o ingresso, procurar nos grupos, ó, se tem evento, se procurar, ver se tem alguém oferecendo, trocando, vendendo, sempre alguém tem uma desistência de uma hora, alguma coisa. Essa é a esperança. E a energia também tem no palco dessa questão que eu ia falar justamente do lance da gente ter essas duas gerações, porque o Cleito e o Cleitira, os caras com os Almôndegas abriram um caminho, assim, desbravaram... As veredas. De um rock gaúcho, uma característica desse dito rock gaúcho, de mostrar um pouco do que a gente tem aqui, com as influências do mundo, assim, também, que nenhum de nós também tem como influência, mas também, por exemplo, seguiu um caminho parecido também, né? Eu não tenho nenhuma dúvida. Os Almôndegas, eles, com aquele rock rural que se chamava na época, né, que tinha Sai Guarabira também, tinha algumas vertentes do resto do Brasil, mas aqui os representantes eram os Almôndegas, eles eram a nossa inspiração para fazer uma banda. E a gente olhava para esses caras e disse, é possível fazer uma banda com essa estética, colocar o rock, colocar as nossas coisas regionais e tal, o nosso DNA, né, de gaúcho e tal, e eles acabaram até subindo para o Rio, fizeram um disco maravilhoso, que é o Circo de Marionetes, já lá. E depois, com a carreira da dupla, eles foram, para a gente, uma grande influência, mas, assim, talvez a principal no início, assim, né? Porque isso era uma coisa muito forte para a gente, a presença deles, o sucesso deles, e, como eu disse, a viabilidade daquilo que eles estavam fazendo, né? Eles, com certeza, abriram caminho para bandas como nenhum que tinham esse gosto pelo folk, pelo rock rural, pelo rock em si, de guitarra e tal, e com esse sotaque gaúcho, né? Eu acabei misturando um pouco, porque eu pensei também nesse momento, sou representante desse momento também, tinha o Saracura e outras bandas também, que estavam pensando um pé aqui, mas com a cabeça no resto do mundo também, né? Aquela velha frase, né? Para ser universal, estou cantando na tua aldeia, né? O Saracura foi também, o Saracura é incrível, não perdia um show do Saracura, e tinham outros representantes aqui da música popular, digamos assim, gaúcha, né? Que foram muito fortes, muito influentes para a gente, a gente tinha um convívio, eram os shows do Raiz de Pedra, que eram uma banda daqui também, que era, depois os caras se mudaram para a Europa, sabe? Voltou a ser uma banda, porque o pessoal voltou, pelo menos, há pouco tempo, fez um show. Pois é, então, isso era uma cena muito legal, muito efervescente, com o cheiro de vida, sabe? As coisas acontecendo aqui e tal. Foi banda do Cleito e Cleidia, um grande show, que tinha o Borghettinho também, tocava. Então, essas conexões que a gente já teve aqui em experimentar, se a gente levou um pouco mais a fundo, até que o Cleito falou um troço muito bacana. A gente tem uma parte do Arranjo lá, onde tem uma espécie de polca, e o Cleito falou, puxa, isso aí é uma coisa que a gente queria ter feito, mas a gente não conseguiu. Não chegaram ao cabo. E aí, é legal como isso está havendo essa simbiose. Aproveitando esse momento para continuar experimentando e também vendo o que cada um tem a contribuindo, porque tem muita coisa a ser feita ainda, com certeza. Como a gente falou, os ingressos esgotados, mas os gaúchos ainda podem conferir, quem tiver, os gaúchos que estiverem em Ibituba, no dia 16, né, tem show na Festa do Camarão. E no dia 18, um de nós está em Ivoti, lá no Kerb. No Kerb. Em Ivoti, então, o pessoal ainda tem outras oportunidades. É aquela história que a gente falou, né, dá uma olhada aí nos grupos, vê se tem alguém em desistência aí. Mas, com certeza, essa dupla, esse encontro desses artistas pode acontecer, porque em outra temporada aí, quem sabe, porque foi sucesso nessas temporadas, e então, quem sabe, o Volta aí. Eu acho que deve voltar. Porque está bom demais de tocar, de ver, então tem que voltar. Tem que voltar. Então, satisfação ter-nos aqui. Obrigado. E até a próxima, Gurir. Valeu. Artista suíço-haitiana, Sacha Huber, utiliza a performance para pensar nacionalidade, tradição e os efeitos do racismo científico. E os trabalhos instigantes dessa artista podem ser conferidos em uma exposição na Fundação E-Carta. Os nomes dos lugares dizem muito sobre sua história. E quem dá esses nomes estabelece uma narrativa sobre o local, criando heróis e valorizando determinada tradição para uma região. Pensar como conquistadores usaram seu poder para criar narrativas é o que a performer Sacha Huber realiza. A artista, que tem nacionalidade suíça e haitiana, investiga a política da memória e as tradições inventadas para os povos nos processos de imposição e apagamento de culturas. O que move a Sacha é a busca de marcar lugares e situações de opressão, especialmente raciais, étnicas. E é uma questão extremamente contemporânea nas preocupações de pesquisa e de estudo. Um dos principais personagens da investigação de Sacha é Luí Agassiz, que ficou para a história como um dos maiores cientistas do século XIX, famoso geólogo, mas também um dos responsáveis por dar status de ciência a teorias racialistas em diferentes locais do mundo. Na expedição Teier, Agassiz esteve no Brasil, onde também desenvolveu seus estudos sobre a fauna e a suposta divisão da humanidade em raças. Sacha refaz o caminho de Agassiz. Em seus três trabalhos performáticos apresentados na mostra, ela questiona a narrativa histórica. Para ela, o trabalho de arte é feito com a presença, presença física, presença corpórea. Então, ela vai, por exemplo, aos Alpes suíços, que são de difícil acesso, ela vai de helicóptero, ela marca os lugares que ela acha que deviam ser renomeados. E tirar o nome desse naturalista do século XIX, que omitiu exatamente culturas e raças que ele considerava inferiores. Vai à Nova Zelândia, onde ela trabalha com grupos que são da origem maori e onde um personagem declama o grito de liberdade, também apagados por esses trabalhos desse naturalista. Ou no Rio de Janeiro, que ela vai à praça pública e fala exatamente para as pessoas o que este naturalista omitiu e apagou da história. A exposição Nomear para Lembrar, um olhar sobre performance e as possibilidades na narrativa histórica, com curadoria de Sabrina Moura, pode ser conferida até 26 de janeiro, na Fundação E-Carta, na Avenida João Pessoa. A entrada é gratuita. A obra de Caio Fernando Abreu está em cena no espetáculo Caio do Céu, que inicia a temporada hoje dentro da programação do Porto Verão Alegre. A montagem da companhia de solos e bem acompanhados tem direção de Luiz Arthur Nunes e tem no palco o músico Fernando Sessé e a atriz Débora Finocchiaro, com quem eu converso agora. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura, mais uma vez Porto Verão Alegre, que bom. Mais uma vez. Tu que está desde a primeira edição do Porto Verão Alegre participando. Então, primeiro uma boa tarde a todos, uma alegria estar aqui com a TVF, FM Cultura, esses parceiros incríveis da cultura que enaltecem, que apoiam, que estão juntos, enfim, que contribuem para a nossa resistência, para a gente seguir. E a gente está desde o primeiro, que é outro projeto incrível da cidade, o Porto Verão Alegre, que mudou a realidade da cultura em Porto Alegre. Não existia isso antes do Porto Verão Alegre, janeiro e fevereiro, ter essa riqueza, essa diversidade de espetáculos. E eu tive a sorte, a alegria, a honra de participar desde o início com o Poise Vizinha, que é uma peça que esse ano está fazendo 27 anos em cartaz. E vai estar em cartaz também no Porto Verão, é a única peça, aliás, que participou de todas as edições. A gente vai estar também na Santa Casa, dia 27, 28 e... não, 28, 29 e 30 de janeiro agora. E o Caio do Céu, em 2017, abriu a temporada do Porto Verão Alegre. Foi. Mas de lá para cá também, para quem já viu o espetáculo outras vezes, ele tem sempre alguma coisa de renovação, porque essa obra do Caio Fernando Abreu, ela é muito extensa também, né? Também por isso e porque teatro é arte viva. Tu tem a possibilidade de ir aprimorando e aprofundando o que eu sinto, quanto mais tu vai repetindo, é que nem tu dizer um texto várias vezes e é isso. Porque o teatro é o quê? É uma realidade idealizada. Tu ensaia, tu prepara, tu trabalha para construir um instante que tu vai apresentar para o espectador. E à medida que tu vai fazendo, tu vai descobrindo outras camadas. É incrível. Hoje, passando um texto lá na passagem de som, eu descobri uma coisa que eu nunca tinha percebido. E juntamente comigo, os meus parceiros e o espectador. E por isso que também tem espetáculos e que o espectador vai, o público vai assistir mais, uma, duas, três, quatro vezes, porque teatro nunca se repete. E isso é genial, né? E se tu tá numa busca de ir se aprimorando, tanto profissionalmente, mas principalmente como ser humano, o teu trabalho aprofunda junto, o teu trabalho cresce junto. E é isso que a gente vem buscando. Bom, e Caio do Céu tem textos do próprio Caio adaptados, tem imagens, tem o próprio Caio em projeção. Então, traz várias camadas, vários elementos. E um deles muito especial é a música também, né? A gente faz música ao vivo, né? O Sesec é um músico maravilhoso que toca o handpan, que é um percussionista incrível. O pandeirista é excelente, eu toco também. Então, tem música ao vivo. Tem uma música pré-gravada da minha mana, Laura Finocchiaro, música dela com letra do Caio, que eles fizeram juntos, tem um trecho. Tem a participação desse que vocês estão vendo aí, projetado, é o Marcelo Adams, que é um ator genial, que aparece através do vídeo. O Caio, que tá aí, que vocês estão vendo, ele tá em cena conosco, graças à cedência da TVE, de algumas entrevistas, e também da Marianne Starosta. Então, na verdade, o Céu e eu estamos em cena, mas esse espetáculo é povoado por várias pessoas, né? E trazer o Caio Fernando Abreu, parece que ele escreveu ontem as coisas. Hoje, porque é uma atualidade, ele tem... é uma flecha no alvo, tem uma coisa no texto dele que é acessível pra todo mundo. E essa peça é incrível, porque é um espetáculo que agrada quem nunca vai ao teatro, quem nunca foi ao teatro. Ela é lírica, ela é poética, quando pergunta que gênero que é, a gente não sabe dizer, porque não é drama, não é comédia, não é só lírica, não é um musical. É a obra do Caio sobre a lente do teatro, sobre a nossa lente, né? Sobre o nosso filtro teatral. E o legal é que, quando a gente construiu esse espetáculo, eu fiz questão de chamar o Luiz Arthur Nunes, porque ele era amigo íntimo do Caio. E além de ele ser um grande diretor, um dos grandes diretores aqui, do cenário nacional mesmo, o Luiz Arthur tem um super conhecimento da área teatral e tem essa propriedade de conhecer o espírito do Caio também. E a gente traz pra cena uma... O espetáculo é fragmentado, porque tem trechos de crônicas, tem uma poesia que eu musiquei, tem as cartas, cartas pra além dos muros, e tem também uma peça, que é curtinha, que é do Caio e do Luiz Arthur Nunes, que também a gente faz... Então tem a própria peça do Caio dentro da peça do Caio. Dentro da peça, exato. Então do Caio do Céu, voltando a cartaz, hoje até domingo, a partir das 21 horas, lá no Teatro do Centro Histórico Cultural da Santa Casa, na Avenida Independência, número 75. Tem mais solos e bem acompanhados, e Débora Finocchiaro com Poisevezinha na programação do Porto Verão Alegre. Tem o Sarau Voador, que o Roger Lerina volta aqui pra falar, vai pintar aqui pra conversar conosco também. Dia 23 de janeiro, no Cisne Branco, Sarau Voador, que vai homenageando o Belchior. E Diário Secreto de uma Secretária Bilingue, que é o nosso espetáculo mais recente, que vai estar em cartaz, dia 17 e 18, no Instituto Lingue, dentro da mostra de teatro do Instituto Lingue, que todos os espetáculos que tiveram lá em 2019... Agora, eles fizeram uma mostra, e vou compartilhar com vocês, com os espectadores. Eu fui indicada ao prêmio de melhor atriz por esse espetáculo, mas isso é só um detalhe, porque muito maior é o que a gente traz com essa peça. A gente fala sobre a descartabilidade contemporânea, e aborda a questão do envelhecimento, da menopausa. E o teatro tem isso. A gente pode falar sobre temas que ainda são tabus, em pleno 2020. Então, a gente segue. O teatro, como toda arte, é muito necessário. Débora, obrigado pela tua presença aqui, pela tua grande produção. Isso é muito importante para nós, trabalhamos com cultura, fazendo esse meio de campo intermediando, que é produzido com as pessoas que querem saber o que está sendo produzido. Obrigado, Débora. Até a próxima. Muito obrigada. O Estação Cultura faz um rápido intervalo. A gente já volta para falar de literatura com a Fernanda Bastos e muito mais. Mais de 30 anos de tradição e emoção. Uma Copa que revela craques. Grandes times sul-americanos. Copa Santiago de Futebol Juvenil. E já tem jogão na primeira rodada. Inter e 3 de fevereiro do Paraguai. Domingo, 9 da noite. Aqui, na TV Brasil. E esses materiais foram os que foram ficando com mais ênfase dentro da produção, principalmente pelo sentido de eles terem potências tão inversas. O vidro ser uma coisa que a gente entende como frágil e o metal uma coisa que a gente entende como potente. dura, mas da forma como eu trabalho e articulo, eu consigo ou eu tento extrair do que a gente entende como frágil uma potência que vai segurar o que a gente entende como forte. Eu espero que as pessoas gostem. Gostar não é a palavra, na verdade. Porque elas podem não gostar. Mas o não gostar também me interessa. Eu espero que elas sejam afetadas. Para evitar o desperdício, quando chover, coloque um vasilhame na ponta da calha que recebe a água do telhado. O que for coletado pode ser reutilizado. E todos ganham com isso. Música 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 Estamos de volta com Estação Cultura Dessa sexta-feira e vamos falar sobre livros e literatura com a Fernanda Bastos, nossa colega, jornalista, poeta e editora. Então, Fernanda, quais são as dicas de hoje? Tudo bem? Olá, Damice. A gente, você, né, chegou a falar ontem aqui no programa do centenário do João Cabral de Melo Neto, esse poeta recifense, né, pernambucano. E a gente hoje aprofunda um pouco mais essa conversa sobre ele, né. Teve muita comemoração ontem com relação a esse centenário dele porque cria toda uma expectativa, né, sobre jogar a luz sobre a obra desse poeta. Então, o João Cabral de Melo Neto, ele nasceu em Recife, viveu ali até a sua mocidade, né, em Pernambuco e depois já foi para o Rio de Janeiro, onde, como muitos escritores do seu período ali do século XX, né, ele exerceu um cargo público. Ele foi diplomata também, uma profissão aí que também foi do Vinícius de Moraes, né. Então, ele trabalhou toda a sua vida como diplomata e já lá por 1947, ele fez então a sua primeira remoção, né, que foi o seu trabalho na Espanha e foi um momento bem importante para a carreira dele porque foi a partir dali que ele aprofundou a relação com a literatura espanhola, que ele sofria muita influência por essa literatura, né, e também uma relação com o Juan Miró, o pintor, né, que acabou aproximando ele das artes visuais. Então, o João Cabral de Melo Neto, que é conhecido, né, por ter sido um poeta que tinha muita concisão, até uma espécie, assim, de limpeza, né, trazer só o que era necessário na sua poesia, ele se baseava muito também no que ele observava de outras artes, né, sobretudo das artes visuais. Ele costumava dizer que ele tinha uma aproximação com a arquitetura no sentido de que o poema para ele era uma construção. Então, ele trabalhava muito nos poemas, é comum a gente ouvir isso, né, de que ele era um trabalhador muito dedicado e ele ia editando aqueles poemas até que ele não tivesse mais o que editar. E mesmo assim, né, Morte, Vida e Severina, por exemplo, que é um poema que é muito conhecido, né, que se tornou aí ainda mais conhecido quando foi musicado pelo Chico Buarque, ali nos anos 60, esse poema, ele comentava que foi feito de forma despretensiosa e que ele gostaria de ter editado mais. Imagina, né, a gente sabe que é uma obra-prima, mas ele considerava que ele tinha colocado muita emoção. Isso é outra característica também do trabalho do João Cabral de Melo Neto, né, que era justamente tentar limpar qualquer sentimentalismo que tivesse na poesia dele. Isso não quer dizer que ele não falasse de questões do sentimento ou mesmo de questões sociais. Ele foi sempre um poeta muito crítico e que expôs como, olha, nenhum outro, né, a cultura e a especificidade do Nordeste, mas ele fazia isso de uma forma que era um novo paradigma, né, ali quando ele começa a produzir as suas obras mais conhecidas a partir dos anos 40, né, em diante, ele vai marcar, né, vai ter um trabalho marcado, então, por essa necessidade, não de ter uma inspiração, como ele gostava de dizer, né, mas de mostrar realmente o trabalho com a poesia. Então, ele observava muito a questão técnica, né. E foi um poeta que por muito tempo foi apontado, né, isso é uma curiosidade, como um possível ganhador do Nobel, mas, infelizmente, nunca recebeu. Ele faleceu em 99 e, em 98, o José Saramago recebeu o Nobel e sempre se comenta, né, que quando um escritor em língua portuguesa recebe o Nobel, que é algo raríssimo, dificilmente outro vai receber na sequência, né, infelizmente, ele não foi reconhecido com o Nobel, mas outras várias premiações, né, nacionais e internacionais, Jabuti, Camões, entre outros, ele recebeu, foi um poeta que também se tornou imortal, né, na Academia Brasileira de Letras e que a gente segue lendo, porque é muito influente, né, essa forma de fazer poesia que quebrou esse paradigma do parnasianismo, né, desse rigor formal, sem ter muito o que dizer em termos de crítica social, ele quebrou com esse paradigma e influencia todos os poetas aí do nosso país, mas não só, né, um poeta muito importante e que bom que a gente pode, com toda essa comemoração que está sendo feita, saber um pouco mais sobre ele e também, aí vem as novidades, né, a gente deve ter nesse ano todo o relançamento da obra dele, né, uma obra completa, preparada por especialistas na obra dele, sobretudo o Antônio Carlos Sequin, e também uma biografia e uma fotobiografia dele. Então a gente tem mais uma oportunidade de reler aí o João Cabral de Melo Neto. Bom, então está aí chegando muito material, além do material já, que já está disponível, então, principalmente em bibliotecas, porque é uma obra que é bem acessível também para quem quer conhecer um pouco mais. E chegam inéditos também, né, Domício? Não comentei, mas alguns poemas dele estavam ali na Casa Rui Barbosa, né, no Rio de Janeiro, e são inéditos, ainda não foram publicados e chegam. Então vai ter uma fase de rememorar o que ele escreveu e também de conhecer uma produção que a gente ainda não conhecia, que é sempre bom. Certo, obrigado, Fernanda, pelo comentário. Fernanda, fica aqui comigo, a gente vai conferir agora outro trabalho da Fernanda. A Fernanda produziu uma reportagem para a gente sobre um projeto fotográfico que recupera a contribuição açoriana para a região sul. A iniciativa, chamada de Tasco Olho, reúne em um livro trabalhos de três fotógrafos. O projeto será viabilizado com financiamento coletivo. A presença açoriana no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, é registrada a partir do século XVII, mas até hoje pode ser observada na região. Foi em torno dessa formação comum que três fotógrafos se reuniram para o projeto Tasco Olho. Tadeu Vilani, que é gaúcho, Milton Osteto, que é catarinense, e Orlando Azevedo, que é natural dos Açores, produziram ensaios que investigam a influência açoriana e seu legado na região sul. Tasco Olho, quer dizer, a pessoa que está olhando para longe. E isso é uma característica do imigrante, que ele, quando sai do seu local de origem, vai para outro local, ele fica olhando de volta para onde vem, e a questão da saudade é muito forte, né? E esse livro tem uma característica especial. Eu fiz pesquisas na internet sobre documentários fotográficos sobre a cultura se olhando no sul do Brasil. Igual a esse, não tem nenhum. Pelo menos nas pesquisas que eu realizei. Abranjando o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, tem um trabalho inédito, que é um livro que vai ter 120 páginas, 105 fotos, são 35 fotos de cada um, né? E todas elas em preto e branco. Eu sou de um historiador ali de Florianópolis. E eu acho que é um grande documento fotográfico dessa importante colonização que, na verdade, os açorianos fizeram no sul do Brasil. O trabalho exigiu viagens, sobretudo ao litoral, onde o trio captou os modos de vida da população. No processo, cada um se dedicou a um estado, mas todos perceberam aproximações e diferenças entre os sulistas e os açores. A característica principal do açoriano lá nos Açores não é tanto a pesca. Existe a pesca, lógico, mas a agricultura. E uma coisa que é engraçada aqui no nosso sul do Brasil, que a pesca é mais importante aqui no Brasil do que lá. A atividade que mais vão a fim é a pesca. Tanto que Santa Catarina e aqui no nosso litoral gaúcho, o Lagoa do Peixe, tem muito açoriano, em Tavares, Mostardes, pesca do camarão. Lá tem o arrastão da Tainha, da Tainha, lá na ilha de Florianópolis. Então, isso é uma coisa, uma característica que diferencia dos Açores. E a questão da religiosidade é muito forte, assim, sabe, lá e aqui. Além da produção do livro, os fotógrafos vão lançar exposições aqui na região sul, em Florianópolis, e também nos Açores. Para contribuir com o financiamento do projeto Tasco Olho, é preciso acessar a plataforma Kikandi. As recompensas vão desde o livro que será produzido até fotografias do projeto. A campanha segue até 30 de janeiro. E a Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. O programa volta na segunda-feira, mas eu não volto. Quem volta com vocês é a Fernanda Bastos, pois eu estou entrando em férias. Então, a todos, um bom final de semana. Encontro, reencontro vocês só em fevereiro. Até lá, até segunda. Bom, 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 bom.